Agora, do Matheus é bola pra equipe do Cascavel, já cobrado, um, dois, deu certo! GOOOOOOOL! De Cascavel! Um vacilo e o McQueen foi rápido, vamos ver de novo a cobrança, a devolução e o McQueen chapa pro gol! Cada Mendonça dá um toque cirúrgico por baixo, tira essa bola. Bola volta pra equipe do San José, roubo de bola legal, Carlão! GOOOOOOOL! De Carlão! Do Cascavel! Décimo quarto gol do artilheiraço! Faz a festa, Carlão, bem demais! Veja aí, o roubo de bola legal, o Gurgel de Calcanhar rola e o Carlão chega! Acho o passe mais atrás com o Deivão, o Deivão faz o lançamento com o Hernandes, agora o Carlão! GOOOOOOOL! De Carlão! É do Cascavel! O homem é mortal, isso é fato! Chega a 15 gols da LNF 2022, de canhota! Cascavel na quadra de ataque, onde esse número, ele consegue fazer um número melhor. E olha aí a batida, golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do San José! Rony! Bateu bem demais, ela passa por fora da barreira, que linda! Os ídolos, né? Como fizeram aí o Michael Jordan, você tem os atletas, ex-atletas, mostrar isso no esporte. Olha o giro do Bob, gol! GOOOOOOOL! Dele! Bob, 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 gol! Faz o décimo dele na Liga e que gira, hein? Pra lá, pra cá, entortou o marcador! Vem que o Bob, Bob, vem topar, se errou, o Carlão chega atirando, o Carlão fica com ela, tá sem goleiro! GOOOOOOOL! Do artilheiraço da Liga! GOOOOOOOL! Carlão! Ele roubou a bola do Bob, tocou e a bola...